O que você quer, o que você sabe, não é fácil pra mim Meu fogo também me abre, às vezes, me vejo tão triste Onde você vai, não é tão simples assim Porque às vezes, meu coração não responde, só se esconde lá Por favor, não vai ainda, espera acontecer A noite ainda me espera acontecer Não vai ainda, não Não vai ainda Me diga como você pode Vivendo embora Sem se despedaçar Por favor, me diga agora Ou será Que você nem quer perceber Talvez você seja feliz em saber Por favor, não vai ainda, espera acontecer A noite ainda me espera acontecer Não vai ainda, não Não vai ainda, não Não vai ainda, não Por favor, não vai ainda, espera acontecer A noite ainda me espera acontecer A noite ainda me espera acontecer Até amanhã Amém